Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Retornando mais uma vez para compartilhar o devocional Palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos ao livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e lhe disse Abraão, e ele disse, eis-me aqui E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Querido, se tem uma passagem que mostra claramente a diferença entre a fé e a razão é esta Abraão esperou por longos 25 anos até que se cumprisse a promessa de Deus em sua vida Um filho, aquele que multiplicaria sua descendência Mas o mesmo Deus que prometeu agora estava pedindo de volta em sacrifício vivo Como pode uma coisa dessa perguntar uns? Por que Deus pediria algo tão difícil para um ser humano? Nestes próprios versículos encontramos a resposta Primeiro, Deus quis provar a fé de Abraão Ele não queria Isaac, e sim o coração deste homem que é tido na Bíblia como pai da fé E sabe, querido, eu vejo alguns religiosos dizendo que Deus não tenta ninguém Deus tentou sim a Abraão para ver até onde ia a sua fé nele É claro como a luz do sol em nos mostrar isso E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e lhe disse Querido, algumas provas de Deus em nossas vidas são sim Deus nos ensinando e nos capacitando Este ato de Deus impedir Isaac como sacrifício foi tão forte para ele e para seu pai Abraão Como também para o próprio Deus Foi tão único e centenas de anos após Deus entrega o seu próprio filho em outro monte em sacrifício vivo Não por ele, mas por todos nós Isaac subiu o Moriá carregando a lenha em seus braços fortes e sadios de um jovem Jesus subiu o Gógota carregando uma cruz sobre os seus ombros feridos pelos ações Como escolher entre a fé e a razão que nos manda retroceder Como obedecer a Deus ainda que lhe custe algo que lhe fará profunda falta Como entender que nas maiores provações pode haver uma lição didática de Deus Para que venhamos corrigir algo em nossa vida Para que ela seja transformada em algo melhor A fé é a resposta, meu querido Deus nos ama e quer o melhor para cada um de nós Ele é fiel para cumprir todas as promessas E tinham promessas na vida de Abraão Uma delas era Sua descendência será incontável como as estrelas do céu E as areias da praia A outra era Através de ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão sabia que quem estava lhe pedindo um sacrifício Era fiel para fazer cumprir estas promessas na vida dele A confiança era tão grande que ele voltaria com o filho Nem que fosse ressuscitado Que assim ele disse aos empregados Que com eles foram até o pé daquele monte Ficai-vos aqui com o jumento E eu e o moço iremos até ali E havendo adorado Tornaremos a voz É esse tipo de fé e de entrega que move o coração de Deus, meu querido Então precisamos entender que às vezes Deus usa um vale para nos mostrar um novo caminho Um deserto para provar a nossa fé E montes para adorá-lo em espírito e em verdade Todas as vezes que você estiver em uma situação Onde precisará escolher entre a fé e a razão Escolha sempre a mais difícil humanamente de se cumprir Escolha a fé Pois a razão sempre vai te mostrar o caminho mais fácil Sempre vai pedir para você parar e não acreditar no improvável No impossível No inatingível Quando escolhemos a fé obediente Deus brada do céu E nos envia o socorro como ele fez com Abraão Em Gênesis 22, versículo 11, 13 Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse Abraão, Abraão E ele disse Eis-me aqui Então disse Não estenda a mão sobre o moço E não lhe faças nada Porquanto agora sei que temes a Deus E não me negaste o teu filho O teu único Então levantou Abraão os olhos e olhou E eis um carneiro de trás dele Travado pelas pontas do mato E foi Abraão e tomou o carneiro E oferecendo-o em holocausto Em lugar de seu filho Deus tem grandes coisas preparadas Para aqueles que confiam nele Ainda que isso lhe custe algo Que possa lhe causar dores momentâneas Como certamente causou em Abraão Mas que depois o fez descer daquele monte Jubilante com o filho da promessa Que Deus nos dê A fé semelhante A fé de Abraão, meu querido Vamos orar juntos Pai soberano Deus amado Querido Fiel e bondoso Aumente a nossa fé, Pai Fortaleça-nos E encha-nos da confiança no Senhor Como Abraão tinha, Pai Porque nós sabemos Que quando nós confiamos no Senhor Escolhemos obedecer a fé E não a razão O Senhor honra os Teus filhos O Senhor provém O Senhor sustenta O Senhor abre portas O Senhor faz grandes prodígios Assim nós oramos Crendo no Senhor Nas promessas do Senhor E no Teu Filho Jesus Amém Querido, eu vou encerrando por aqui Se o Eterno permitir Eu estarei de volta com você Numa próxima ocasião Que a paz, a graça e a misericórdia De Cristo Jesus Estejam com você E também com todos De sua família Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações diárias Das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão